Dona, você me perdeu Dona, hoje não sou mais seu Dona, esqueci de te falar Que o importante no amor é saber valorizar Dona, você me perdeu Dona, hoje não sou mais seu Dona, esqueci de te falar Que o importante no amor é saber valorizar Demorei, mas percebi que hoje não tem mais valor Eu fiz de tudo e um pouco mais pra esse nosso amor Mas você não quis aproveitar Os meus beijos, carinhos e abraços que eu pude te dar Valorize o que é seu Que pena que perdeu O amor da sua vida Eu sei que era eu Que te dava carinho, beijos e abraços Dona, você perdeu Quem sempre esteve ao seu lado Dona, você me perdeu Dona, hoje não sou mais seu Dona, esqueci de te falar Que o importante no amor é saber valorizar Dona, você me perdeu Dona, hoje não sou mais seu Dona, esqueci de te falar Que o importante no amor é saber valorizar Eu quis o seu amor Precisei da sua atenção Você jogou tudo pro alto, partiu meu coração Como se fosse tudo coisa de momento Dona, você brincou Com os meus sentimentos Mas o tempo passou E o mundo girou E hoje você corre atrás Do meu amor Dona, você me perdeu Dona, hoje não sou mais seu Dona, esqueci de te falar Que o importante no amor é saber valorizar Dona, você me perdeu Dona, hoje não sou mais seu Dona, esqueci de te falar Que o importante no amor é saber valorizar Essa música é dedicada pra todas aquelas pessoas Que um dia tiver um grande amor na sua vida Se você tem um grande amor De valor pra você não perdê-lo, tá ligado?